Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho de uma coisa diferente aí no canal, tá? Basicamente, eu vou estar falando um pouco de como você montar seu currículo sem experiência ou não com muita experiência, igual o pessoal passa aí. Eu pesquisei bastante na época que eu estava atrás de um emprego, tá? Eu mudei de cidade, novo emprego, tudo bem. Durante esse período eu aprendi bastante coisa aí, pesquisei muito, estudei muito para montar um currículo que encaixaria. Porém, como sou jovem, vamos dizer, 21 anos aí, não pode contar com muita experiência, né? Então, eu acredito que tenha várias pessoas aí também, vai estar na mesma situação, que não tem experiência, não tem o que você... você pode até achar o modelo, né? O problema não é você montar o currículo, é você preencher ele, né? Porque aí você vai ter aquelas linhas, várias linhas assim para você preencher e você não vai ter o que você colocar no currículo. Essa é a verdade, pessoal. Bastante pessoa aí, não tem o que você preencher na parte de cargo, não tem o que você preencher na parte de informações, tá? Eu vou deixar um rascunho para mim estar passando para vocês, tá? Um pouco a gente vai estar falando aqui e um pouco a gente vai direto para o computador para estar fazendo, montando esse currículo. Eu posso estar passando de duas fórmulas, tá, pessoal? Seria um pelo site, diretamente por um site chamado vagas.com É um excelente site, pessoal. Não tem dessa de você falar, não, eu não quero cadastrar em site, eu quero enviar em PDF. Tudo bem, você consegue exportar direto dentro do site, tá? Você consegue exportar para outro formato. Você retira o impresso, né? E manda para quem vai você precisar. No canal aí, eu vou estar passando, acho que vou fazer uns três vídeos, tá? Diferente de como você montar agora, como você buscar empresas na sua cidade, tá? E como você enviar os currículos através de e-mails, tá? Basicamente vai ser uns vídeos bem simples aí. E umas táticas... É difícil mesmo você encontrar o e-mail da empresa que você quer enviar o currículo. Ou você pega o e-mails e vai lá entregar lá pessoal, tá? Para quem não tem essa disponibilidade de entregar o manual, você pode dar um jeito de encontrar o e-mail para você estar entrando em contato. Beleza? Vamos para o vídeo, então. Primeira parte do currículo, pessoal, eu vou estar passando por cima aqui e vou estar mostrando mais detalhado, tá? Vou falar um pouco sobre a parte de onde você coloca os seus dados, que na verdade é bem simples, tá? Você vai preencher endereço, nome, não coloca CPF. Não tem nenhuma vantagem você colocar CPF no seu currículo, tá? Agora, é uma foto, tá? É importante você colocar uma foto. Por quê? Uma foto comportada, não com cachorrinho, entendeu? Uma foto você comportada, né? Tira a foto do seu RG, entendeu? Por que colocar foto? Porque as empresas querem saber quem que ela está pesquisando, né? Talvez ela está atrás de uma vaga para a vendedora. E, normalmente, loja de roupa, as mais chiques, ela vai olhar a foto da pessoa para saber se encaixaria ou não. Não tem essa. Então, é bom você colocar uma foto também no currículo. O que mais você colocaria na parte de dados? Se você colocaria e-mail, eu colocaria o endereço, que é importante também, pessoal. E o número de telefone? Basicamente, na parte de dados, assim mesmo, você colocaria essa informação. Já a parte de objetivo, pessoal. O que a gente ia colocar nessa parte de objetivo para quem não tem nenhuma formação, vamos dizer assim, não tem nenhuma experiência. Então, é complicado mesmo, pessoal, essa parte de objetivo. O que podemos colocar nessa parte, então? Como você está em busca de uma oportunidade na empresa? Como você está em busca de crescer junto à empresa? Sempre lembre-se que você tem que crescer junto à empresa, entendeu? Então, basicamente, seria algo assim. Na hora que a gente estiver no computador, eu vou estar bolando ou pesquisando com vocês alguma coisa. Beleza? E já a parte de formação, pessoal. A parte de formação é, basicamente, o que você ia estar preenchendo é a sua escolaridade. Se você fez algum curso, eu recomendo que você já inicie, então, algum curso só para você preencher o seu currículo, tá? Eu vou estar deixando alguns sites aí na descrição para vocês estarem preenchendo o cadastro, tá? E fazendo alguns cursos do próprio governo que oferecem, também do Bradesco. Tem a escola do Bradesco lá, também que ajuda. No caso, se você tiver algum curso, lembre-se sempre de colocar a carga horária e a data, tá? Eles não vão deixar você colocar nada sem data, beleza? Sempre você colocar sempre a data para eles fazerem uma linha de tempo, assim, para saber onde você surgiu, como você foi crescendo, entendeu? O seu passo a passo aí, da parte de curso e escolaridade, beleza? Chegamos agora na parte mais chata aí, que seria a parte de experiência, pessoal. Se você tiver zero de experiência, aí você pode deixar em branco, porque você não tem o que preencher. Se você enrolar muito, chega na hora da entrevista, ele vai falar, Não, então você tem experiência nessa área que você preencheu, se você nunca teve nada, entendeu? Ou se você mentir e colocar alguma coisa que você não tenha feito. Ele vai perguntar, ah, então me explica isso. E aí, o que você vai fazer? Então é melhor você deixar em branco, se você não tiver nada, tá? Se você já fez alguma coisa, vamos dizer que, ah, não, fiz uma live de pessoal naquela parte de trabalho voluntária, voluntária mesmo, não entraria nessa parte, tá, pessoal? Como serviço, ou, na verdade, experiência, beleza? Saírem como informações adicionais, beleza? Como essa parte, se você já trabalhou vendendo alguma coisa, ou trabalhou de garçom, tudo bem, se você trabalhou pelo menos um mês, tá? Dá para você colocar no currículo. Se você nunca fez nada, nunca trabalhou nem de garçom, aí você pode deixar em branco, porque é melhor você deixar em branco do que mentir. Para você que já colocou, na verdade, já fez algum tipo de serviço, uma experiência ou não, o que você pode colocar? O nome da empresa, o porte, o período, sempre lembre de colocar o período, você trabalhou, e a sua função, descreva certinho a sua função, cara. Aqui está o resultado da sua busca. Como eu estava dizendo, pessoal, basicamente a parte da sua função que você fez na empresa seria importante por quê, pessoal? Vamos dizer que você precisa de uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga bem genérica, né? E você já trabalhou com essa parte de produção, seria uma boa você ter descrevido lá na sua função, ah, não, trabalhei com produção, com administração, trabalhei com financeiro, trabalhei com faturamento, que é basicamente financeiro, né? de estoque, almoxarifado, você ia colocar ali especificado o que você trabalhou, tá? Se você encaixa na vaga, é mais fácil para você, beleza? Já no último finalzinho do currículo, você vai colocar informações adicionais e habilidades, tá? Vamos colocar separado, então, esses dois temas. As informações adicionais seriam, basicamente, trabalhei com trabalho voluntário e a data, o que eu fiz nesse trabalho voluntário. Também é importante, habilitação. Tem habilitação A, B, tem habilitação só A ou só B ou E de caminhão, beleza? Seria em caixaria só algumas coisas que você quer colocar aí no seu currículo, que você já fez aí, tá? Já na parte de habilidades, muito importante, tá? Basicamente, em habilidades, você vai colocar o que você tem em habilidade e você vai descrever se você é médio, em verdade, baixo, médio e alto, né? Vamos pegar um exemplo aí. Se você manja muito, não sei, manja não, vou falar que você tem uma alta habilidade aí no Word, você consegue mexer em tudo, fazer papel e orçamento, tudo no Word. Vamos falar que em Excel você consegue trabalhar com as tabelas e converter aquelas contas lá, tudo certinho. Então, você vai colocar aí que você é nível alto aí no Excel, beleza? E assim, já vai montando uma estrutura legal aí para o seu currículo. Lembrando, o que é mais complicado é só a parte de experiência, cara. Se você não tiver, como eu disse, deixa em branco. É o único jeito. Então, basicamente, vamos para o computador. Eu vou estar mostrando um modelo e vou estar fazendo um cadastro aí no site, beleza? Direto no site, porque lá você pode ver que você vai ter várias empresas, você colocando a região onde você está, você recebe e-mail também avisando que tem vaga na sua região ou vaga na sua cidade e vai ajudar muito e você consegue também exportar para Excel. Ou para Excel não, para Word ou PDF. Seria uma boa para vocês imprimir e levar direto na empresa, beleza? Basicamente, pessoal, agora aqui no computador, eu vou estar passando para vocês aí na descrição do vídeo, esse site chamado vagas.com e eu posso dizer que realmente você vai encontrar, talvez, aqui sua vaga está esperada. Por que, pessoal? O site, ele basicamente, ele tem parceria com algumas lojas varejistas e provavelmente algumas indústrias, tá? Onde eles consultam, basicamente, eles postam as vagas deles aqui nesse site. E eu não sei se eles postam em outros também, tá? Mas o que eu utilizo bastante é esse site. E ele te notifica também, dependendo da localização que você colocar, ele notifica você que há uma vaga na sua região ou que foi postado recentemente alguma vaga na sua região, quando você cadastrar os seus dados, tá? No currículo, pessoal, a gente vai, como eu disse no início, né? Eu vou estar mostrando dessa forma e vou mostrar como você retirar o arquivo aqui pra vocês. E vou estar mostrando um currículo, aqueles que você pesquisou aqui mesmo no Google, tá? Dá pra você encontrar vários tipos de modelo de currículo, tá? Mas o mais básico aí, não tem muitas, não é muito enfeitado. O currículo, na verdade, é feito pra agilizar o processo de leitura do encarregado. Ele vai ler, ele quer saber suas informações necessárias, se ele não gostar, ele já vai eliminar. Então, sempre é bom você resumir muito o que você vai colocar no seu currículo, beleza? Sem enrolação no currículo, beleza? Basicamente, vamos aqui, cadastre-se gratuito aqui. Cadastre-se gratuito, né? Inicialmente, ele já vai pedir pra você colocar o seu nome completo, tá? Eu vou estar preenchendo como se eu estivesse utilizando a minha conta. Então, basicamente, eu vou colocar aqui, Pedro... Se você quiser colocar tudo em manúsculo, sem problema, tá? Pedro, Emanuel, Oliveira, Santos. Beleza, aqui, gênero. Gênero. Masculino, né? A data de nascimento. Vamos colocar uma data genérica aqui, tá? É, 1990. Beleza. Coloquei os dados necessários, e aqui seria o usuário, tá? Então, vamos colocar o usuário, teste. Currículo. Lembrando que ele vai mostrar pra você se existir já algum usuário com esse nome, tá? Então, coloquei teste de currículo. Vou colocar uma senha bem fácil, que é 123456789, tá? E você pode preencher o usuário, e esse usuário e senha vai ser o que você vai utilizar pra acessar o site, beleza? Então, é bom você anotar aí também. Esse e-mail, pessoal, é bastante importante, por quê? Porque é por aqui que você vai receber as notificações que tem vaga agora na área, ou surgiu alguma vaga aí na sua região, que você colocar. O que que eu vou colocar, então? Vou colocar um e-mail padrão aqui, tá, pessoal? Eu tenho vários e-mails, então eu vou colocar um que eu acredito que não tenha nesse site cadastrado. Porque se eu colocar o e-mail que já tem cadastro aqui, ele vai mostrar pra mim, ele não vai deixar eu cadastrar. Beleza? Coloquei o e-mail e confirmei o meu e-mail. Vou colocar o meu CPF, pessoal. Eu não vou estar colocando o meu, né? Eu peguei um CPF gerado ali pela internet. Vou preencher aqui pra vocês. Idioma português. E vou continuar. Beleza, pessoal. Você pode ver, ó. Vou até salvar aqui pra vocês. Salvar. Na verdade, eu não vou salvar, senão vai ficar mostrando pra mim. Aqui, ele vai te auxiliar muito pra você não esquecer nenhum dos dados, tá? Você tem que preencher aí um currículo. Basicamente, ele vai puxar os dados pra você, ó. Pedra Emanuel de Oliveira Santos. Dados pessoais, pessoal. 29 anos. Possui filhos. Não possui filhos. Estado civil. Eu vou preencher ainda. Então, primeira coisa, pessoal. Vamos aqui, ó. Editar. E vamos na foto, ó. Adicionar uma foto. Aí, como eu disse, pessoal. Eu vou colocar a foto do meu namorado aqui, tá? Vou abrir. Ou seja, tem que ser uma foto que não seja com cachorro ou toda torta, né? Tem que ser uma foto com respeito, vamos dizer, fixa lá, como se fosse um documento mesmo. Vou salvar. Então, vai ficar meio estranho esse nome com essa foto. Sem problemas. Vou vir em dados pessoais e vou complementar os dados aqui. Quanto mais, ó. Lembrando que aqui, ó. O preenchimento do currículo tem que ser 100%. Na verdade, você pode deixar menos, tá? Porém, pra você ficar com o currículo completo, é bom você preencher 100% aqui, tá? Estado civil, pessoal. Solteiro. Possuir filhos. Se você possuir, coloque a quantidade, né? Os países de nacionalidade, Brasil. Vou digitar Brasil aqui pra aparecer. Brasil, Brasil. Documentos. CPF. Que país que é esse documento do Brasil? Então, eu vou salvar. Beleza. Já preenchi meus dados pessoais. Endereço. Qual que é o país do meu endereço? Vou colocar Brasil. O Brasil. O meu CEP. Eu vou colocar meu CEP. Pra quem não sabe o CEP, basta pesquisar no Google aqui, tá? Escrever o nome da cidade e se inscrever CEP na frente. Certo? Coloquei meu CEP. O estado, ele já vai preencher depois que eu vou colocar meu CEP, tá? É... A cidade. Vou procurar elas. O bairro, Santa Elisa. E o número. O nome da rua e o número. Beleza. Preenchi. Vou salvar agora. Salvei. Você pode ver que a barrinha só vai aumentando aqui. Conforme eu vou preenchendo meus dados. Importante você não esquecer de colocar o número de telefone, tá? Opcional. Número celular. DDD 34. Número telefone. Vou colocar um 9 a mais aqui, tá? Vou preencher o telefone fixo como se fosse meu telefone celular, tá? Porque eu não possuo telefone celular ou fixo. Então eu vou colocar o mesmo, tá? Sem problemas. Lembrar aqui, pessoal, de marcar essa opção. Pra quem não fica atento ao e-mail, você pode marcar essa opção aqui, tá? Salvar. Ó, só vai aumentar a barrinha. Redes sociais, pessoal. Pra que redes sociais? Pra quem tem LinkedIn. Você não sabe o que é LinkedIn. É uma rede social pra profissional, tá? Profissional em várias áreas. É uma opção muito boa pra vocês encontrar. Porém, lá, eles normalmente... Pede muito e muita experiência, cara. As vagas que eles postam é muita experiência. Então é complicado. Outros sites não relacionados. Dá pra você colocar o Facebook aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou entrar aqui no meu Facebook. Vou vir no meu nome. É Pedro. E vou copiar o URL aqui lá em cima. E vou colocar aqui. Só pra preencher. Porque normalmente eles vão pesquisar sua vida mesmo. Sem você ter colocado ou não, tá? Vamos pra baixo, então. Se você possui deficiência, basta editar e colocar sim e especificar qual que é a deficiência, tá? Nesse site, pessoal, pra quem tem deficiência, tem várias e várias vagas mesmo, pessoal. É porque é muito difícil... Difícil. Achar o pessoal disposto a trabalhar aqui nessa busca pelo site, entendeu? Basicamente, então, eu vou vir em objetivos agora que começam a complicar um pouco, tá? Objetivo profissional, pessoal. Informe com... Vou explicar aqui pra você o que tá acontecendo. Informe com clareza o cargo ou colocação almejada. Ou seja, eu quero ser o quê? Eu quero ser um analista ou um cara que mexe com o financeiro, faturamento, ou o cara que vai trabalhar na roça, ou o cara que vai... Vamos dizer... Trabalhar de sacola no mercado. E aí você vai especificar qual você quer colocar, tá? Então, basicamente, vou colocar aqui auxiliar de produção. Genérico, pessoal. Corrige aqui. Produção. Salvei. Ou seja, uma vaga almejada auxiliar de produção. Caso eu queira mais vaga, eu posso colocar vírgula. Financeiro. Maiúsculo, pessoal. É o início aqui que eu esqueci. Escreve bonitinho que vai sair no seu currículo. auxiliar. Beleza, salvei. E salvar, aumenta na barrinha. área de interesse. Vou editar. Nível. Eu quero um nível operacional ou técnico. Ou trainee. O trainee, que eu só falo, né? Pleno, sênior. Normalmente, essas vagas quando a gente está conversando referente a quem não tem experiência, vamos entrar em operacional ou auxiliar, beleza? Dá pra entrar com o trainee. Escolha a área que você precisa ou você almeja, né? Vamos dizer seguros, serviços sociais, vendas, varejo. Tem varejo aqui, pessoal, pra quem não gosta de loja. E eu quero adicionar várias áreas, tá? Vou voltar, opa, desci. Vamos colocar varejo. Varejo, de novo. Opa, já tem varejo. Vendas técnicas. E assim vai. Operacional, pessoal. Técnico. Vamos dizer se você trabalha na área técnica de informática de TI, beleza? Vou salvar o currículo. Vou salvar o currículo. Salvar as vagas, tá? Almejadas. Pretensão salarial, pessoal. Vamos dizer que você quer valor em reais de mil e quinhentos. Opa. De mil e duzentos, pessoal. Você quer receber mensal. Vou deixar aqui, almejada mil e duzentos. Região de interesse. Isso é muito importante, pessoal. Vamos dizer que você tem disponibilidade pra mudar de endereço, tá? Você tá colocando aqui agora. Então, basicamente, cidades no raio de vinte e cinco quilômetros. Se eu moro numa cidade onde eu quero trabalhar dentro da minha cidade, eu não quero ter que mudar de cidade pra trabalhar, tá? Então, você deixaria nessa menorzinha aqui. Caso você queira encontrar a vaga em região, aí você colocaria a maior área aqui possível pra você estar recebendo aquelas notificações, tá? De vagas de emprego que abriram nova, tá? Então, vou deixar no mínimo. E o meu endereço? Eu posso deixar o meu endereço. Seria o endereço que eu cadastrei lá em cima, na minha cidade. ou colocar outra cidade, tá? Ah, eu quero trabalhar numa cidade vizinha. Eu posso colocar aqui, tá? Vou deixar no meu endereço. Aceita viajar pela empresa? Aceito. Vocês considerariam mudar de cidade? Sim. Se não, não. Beleza. Salvei. Beleza. Resumo profissional, pessoal. Essa parte aqui é muito complicada, pessoal. Basicamente, o que você pode estar fazendo é pesquisando conforme você precise. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Resumo profissional, pesquisar. Resumo profissional. Aqui, pessoal, vai ter vários tipos de exemplos de resumo profissional. você vai entrar no site, vai ter vários mesmo, só. Profissional, formado em gestão de segurança para o terminal anual com 12 anos de experiência, procuro desafios. Dizem o que é para quem tem experiência. Porque eu não estou falando para vocês digitar conforme eu vou dizendo, entendeu? Porque eu precisava, então, preencher alguma coisa. Eu colocaria, então, estou em busca, como eu sou novo, né? Estou em busca. Estou em busca de novos... Novos, por que não? Vamos colocar estou em busca de desafios assim almejando uma vaga na sua empresa ajudando, na verdade, ter aquelas palavras bonitas, tá? Então, por isso que eu falo para vocês pesquisarem. Estou em busca de novas oportunidades em sua empresa assim ajudando o crescimento da mesma conforme o crescimento profissional e... Não é tático, não. Profissional e... É... Profissional... E outra palavrinha que não me saiu da cabeça agora. Profissional... Nossa... Tem que pesquisar mesmo, pessoal. Por isso que eu falo que essa parte de resumo profissional aqui é bem complicada. Se você tiver experiência, cara, basicamente você vai falar que é... É... Busco... É... Utilizar minhas... Meus conhecimentos em TI ou em redes para estar fazendo... Trazendo um melhor benefício para a empresa com os processos, entendeu? Você vê como fica bem mais fácil para quem tem experiência em alguma área. Para quem não tem, pessoal, por isso que eu falo tem que ser alguma coisa que você está em busca que na verdade você não tem ainda para oferecer à empresa. Entendeu? Porque a empresa sempre vai estar buscando o benefício dela. Ela vai te trazer para quê? Para você ajudar no processo. É... Você é um cara que... É... Segue... Arrisca todos os processos que você necessita e vai trazer agilidade para o processo da empresa. Então, a empresa tem que ter algum benefício em ter... levar... É... Para esse emprego. Entendeu? Então, basicamente, pesquisar alguma coisa que vai trazer esse benefício para a empresa. Ó... Convivem e esperadas que trabalham. Informações. Software e idiomas. Posso usar... Ah... Sem experiência. Vamos lá. Sem experiência. Aqui, deixou. Profissional início na carreira. Aqui, ó pessoal. Uma que se encaixaria perfeitamente na nossa situação. É... Profissional início da carreira com interesse em atuar com tal cargo, né? É... E habilidades para citar tal cargo e conhecimentos em... Vamos jogar lá e vamos colocar os cargos que a gente precisa. ao profissional início de carreira com interesse em atuar com... A gente tinha colocado o que? Vendas e varejo. Só que isso aqui não tem nada a ver, tá? Iremines aqui pra mim. Então vamos colocar em vendas. Então... Colocar vendas profissional com interesse em atuar com... Atuar... Não com vendas, né? Em atendimento ao cliente através das... Através... Tem... Com... Atuar em... Atem... Na verdade é com mesmo. Com... Atendimento ao cliente em... Atendimento ao cliente mesmo. Habilidades para... Habilidades... Com... Carisma... E... Empatia... É empatia? O que fala? Quando o cara tem... Carisma e empatia... Assim trazendo... E conhecimentos em... E conhecimentos em... E conhecimentos em... Cara, se não tiver conhecimento é complicado, né? Em conhecimentos em... Areas... Areas... Relacionadas... Relacionadas... A... Atendimento... Não... Atendimento ao cliente a gente já colocou... Areas relacionadas a... É... Né... Como você conquista o cliente, cara? E conhecimentos na área... Relacionada a... Espera aí... Vamos ler... De início... Profissional... Em início de carreira... Com... Interesse em atuar... Com... Atendimento ao cliente... E... Com... Atendimento ao cliente... Habilidades... Habilidade... Com... Carisma... E... Empatia... E conhecimentos na área... Relacionadas a... É... Vamos pesquisar... Atendimento... Ao cliente... É... Requisitos... É... Entenda seu cliente... Sinta prazer em serví-lo... Não... 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 Rime... Não... Antipatia... Não tenha comunicação... Abandone seu cliente... Nunca abandone... Então... Vamos lá... Áreas relacionadas... Tem conhecimentos na venda... Na venda, cara... Áreas relacionadas como... Vamos por... Captação de cliente, cara... Cap... 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 Captação de cliente seria... Como se fosse... Conquistar o cliente... Provavelmente... Então... Vamos lá... Pessoal... Você pode ver que é bem complicado essa parte... De profissional aqui... De resumo profissional... Porque... Se você não tiver uma experiência... Como você vai fazer um resumo, né... De profissional... Basicamente... Ficou bem genérico, tá... Porém... Dá pra vocês pegar como base... Ou... Como vocês viram aqui... É só pesquisar, pessoal... Pesquise... É... Relacionada a área que você... Vai atuar... Vou salvar aqui a opção... É... Escolar... Vamos lá... Escolaridade... Colocar... Ensino... Médio... Completo... Vou salvar... É... É... Se você tiver algum tipo de curso... É bom você adicionar, pessoal... Eu não sei se vocês fizeram algum tipo de curso, tá... Vou te dizer que a gente fez um curso de informática... Básica... Tipo de curso... É... Curso... Complementares... É... Qual o país que você cursou? BR... Brasil... É... Estudando no... São Paulo... Cidade de... Puto Puranga... Instituto... Césis... Senai... Césis... Barra Senai... Duração do curso... É... Vamos colocar um curso... Curto... Você tem que ter... Ele em mãos aí... Certificado, né... Para você acrescentar o curso aqui... Porque... No caso... Se ele expedir na data lá... Aí você precisa levar, tá... É... Situação... Completa... Concluída, né... E... Sempre, pessoal... Lembrar de colocar... É... Qual é a data... Sempre pôr data, pessoal... Então... No agosto de 2018... Não precisa dizer que eu finalizei em 2019, então... Beleza, pessoal... Vem o meu curso... E assim, ó... Você vai adicionando, ó... Vou adicionar de novo o curso... E assim vai... Lembrando aqui, pessoal... Você pode ver que tá tudo verde... Por que tá verde, pessoal? Esse currículo já tá basicamente preenchido... Porque seria as informações... É... Necessárias para o currículo... Porém... É... Tem a parte principal... Que seria... O histórico do profissional... Que seria... A... O... As áreas que você já trabalhou... O emprego que você já trabalhou... Ou... Autônomo, né... Idiomas... Não possuem conhecimento em estrangeiro, tá... Vou marcar aqui... Marquei... É... Histórico profissional, pessoal... Vamos lá... Editar... Valor... Real... E eu recebia mil reais... Não precisa dizer... É... Data da referência... Vamos colocar... Janeiro... Eu trabalhei de janeiro a... Dois mil e... Vamos pô... Dois mil e... Dez... Dezoito... Em... Data referente, né... É... Histórico do profissional... Basicamente... Eu colocaria, então... Qual o período que eu recebi esse valor, né... E salvaria... Salvo com sucesso... Ó... Faixa de mil reais... Data e tal... Você receber esse benefício... Beleza... É... Caso eu não possui... É... Experiência profissional... Eu vou marcar... Essa opção... Não possui experiência profissional... Caso eu possuo... Vamos voltar... Coloquei a faixa de valor que eu recebia, né... Já tá marcado... E vou adicionar em... Uma empresa... Qual empresa, pessoal? Vamos dizer... Trabalhei na Coca-Cola... Coca-Cola... É... É... Nacionalidade... Nacional... País... Brasil... Segmentos... Bebidas... Port... Por... Microempresa... Tem um grande porte... É... Coca-Cola, né... É... Início... E ano... Que ano que eu fui? Desde 2001... Até... Janeiro... De 2020... Beleza? É... Basicamente... Igual ele fala aqui... Se eu for... O emprego atual... Eu posso deixar em branco, tá? Pra quem não tem experiência... Já ia descer pra segunda etapa aqui, tá? De informações complementares... É... Caso você... Tenha... Tenha uma experiência profissional... Você preencha... Último cargo... Último cargo, né... Pessoal... É... Trabalhei de gerente... Vamos dizer... Gerente... E aqui, pessoal... Muito importante... Como eu disse lá no início do vídeo... É você descrever... Quais... Quais são os processos que você fazia... Então... Vamos dizer que eu... Gerenciava... Ah... Diz... Não... Gerenciava... A... Diz... Não... Vou colocar a distribuição... Não... Gerenciava... Diz... 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 Agora... Igual eu aí... Coloquei essa barrinha... Só pra ficar bonito... Apertei um enter... Coloquei outra barrinha... Agora... Minha outra função... É... Acom... Acompanhamento... De gestão... Vamos dizer assim... Carga... Ou... Gerenciamento... De... De... Carga... E assim vai, pessoal... Descreva tudo o que você fazia... Beleza? Descrevi... Se eu tiver cargo... É... Auxiliar... Ou... Nessa empresa... Nesse período... Eu... Entrei em três cargos diferentes... Colocado aqui ó... Primeiro eu trabalhei de... Auxiliar... Terceiro... Eu trabalhei como... Auxiliar 2... No terceiro eu entrei como... Gerente... Entendeu? E assim eu ia salvar a data... Aí como eu preenchi aqui... Agora ele não vai deixar... Eu vou salvar... Beleza? Salvei... Deixa eu ver se não tá faltando nada... Selecione pelo menos uma... Pô... Gerente... Vamos ver... É... Bebidas... Espera aí... Bebidas... Auxiliar... Agora o sinal... Terceiro... E... Gerência... Vamos ver se a gente encontra... Bebidas... Não vou encontrar... Vou colocar... Ciências sociais... Vai... Coloquei esse período... E esse período... Beleza? Ó... Beleza... Salvei... E não deixa a gente salvar... Sem colocar... O cargo, tá? É... Feito isso pessoal... Última etapa... E não menos importante... O último... Seria o complementar... Esse complementar pessoal... É bom você colocar... A sua carteira de motorista... Ó... CNH... AB... É... 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 No... Na parte de informação adicionada... Pra também colocar... É... Serviços... Comunitários... É... Comunitários... Comunitários... É... É... Período... No ISO... 2020... Coloque... A data certinha, vamos dizer então... É... Desde o mês... Doze... Doze... 2019... A... De um... Ou de doze... Serviços... Serviços... Comunitários... Auxiliar... Limpeza... Certo... Auxiliar... Limpeza... Beleza... E assim você vai preenchendo... Tá... Não esquece da CNH... Salve... Ainda tá faltando alguma coisa pessoal... Se eu vir aqui e clicar em cima... Ele vai mostrar onde tá faltando... E o que que eu vou ter que preencher... Beleza... Eu tenho que preencher... Outros benefícios... Se eu tiver sem benefício... Eu põe sem... Outros... Benefícios... Nada de erro em português... Salvei... Finalizei o currículo pessoal... 100% aqui... Significa que eu preenchi todos os campos... Lembrando que o mais importante... Pra vocês aqui... Seria o resumo profissional... Eu não posso te passar um resumo profissional... Sendo que são várias pessoas diferentes... Entendeu... Por isso que eu falo... Pesquisa... Conforme for... É... Sua área de atuação... Se você... Se você quer trabalhar num mercado... Pesquisa algo relacionado a algum mercado... Logística... De entrega... Ou... Nota fiscal... Beleza... É... Se você quer trabalhar numa... Numa escola... Pesquisa algo relacionado... Beleza... É... Feito isso pessoal... Eu já tenho meu currículo preenchido... Eu posso vir aqui ó... Visualizar... Currículo em aberto... Aqui vai ficar... É... Todos os meus dados... Completos... Se eu quero fazer o download... No meu currículo pessoal... Basta você vir aqui ó... Download de currículo... Ele já vai abrir... No meu caso aqui em PDF ó... Ele já salvou em PDF ó... Já abriu... Onde eu estou vendo... Que já fez o download ó... Control J aqui no navegador né... Vai estar aqui ó... Currículo... Se eu clicar em cima... Ele vai abrir... Nome... Pedro Emanuel... Deixa eu tirar um pouco do zoom... Tá muito forte... Tá muito alto... Certo ó... Certo... Certo... Nome... É... Pedro Emanuel... É... Nacionalidade... 29 anos... Solteiro... Dados pessoais... É... E-mail... Você pode ver... Se o cara clicar aqui... Já vai direto... É... Lá pra parte de e-mail... Do pessoal que tem... Normalmente o pessoal tem o programa de e-mail instalado no computador... Se ele clicar aqui... Ele ia enviar lá pro e-mail... É... Número de telefone... Contato né... Rua Tocantins... Aqui... Endereço... Completo... Objetivo pessoal... Auxiliar de produção... Auxiliar de produção... Financeiro... É... Resumo profissional... Profissional... Tal... Inicia carreira... Com interesse em atuar... Com atendimento ao cliente... Habilidades como... Carisma e Empatia... E conhecimentos na área... Relacionadas a... Captação de clientes... Isso... É pra área de vendedor... Você pode ver... É... Anteriormente eu tinha colocado... É... Interesse na área de vendedor né... Beleza... Formação... Escolaridade... Ensino médio... Grau... Completo... Cursos complementares... César Senai... Grupo... Concluído nesse período... Histórico... Profissional... Coca-Cola... Gerente... Do... Desde 2001... A 2020... Gerente... E atribuições... Essas atribuições... É... Importante... É... Último salário... Ele vai mostrar o último salário... E benefícios... Sem outros benefícios... É... Outros objetivos... Pretenção salarial... Salarial... É... Região de interesse... Eu tenho interesse na área... Ele vai mostrar aqui pra vocês... Ó... Aceito viagem pela empresa... Informações complementares... CNH... Importante... É... Trabalhei em um serviço comunitário... E a última vez que você atualizou... Esse documento... Seria... É... Última vez que você atualizou... O seu currículo... Beleza... Pode ver que é bem simples... Esse currículo aqui... Ele contém todas as informações... Necessárias... É... Pra você preencher... Tá... Não... Não gostei desse layout... Não gostei... Desse currículo... Beleza... Você pode fazer a mesma coisa... Pessoal... Baixando um currículo... É... Na internet... Basta você escrever o seguinte... Download... Download... Currículo... Aqui ó... Modelos... Já entra no primeiro... Sem problema algum... Aqui... Espera aí carregar... Vamos aguardar... A questão pessoal... Nem... Na verdade... Tem a apresentação sim... Do currículo... Porém... O mais importante... É o que você vai preencher... Beleza... Aqui ele vai mostrar... O modelo 1... Eu vou abrir pra vocês... Ó... Cliquei... Já baixou... Vou abrir... Ó... Modelo 1... Ele já vai deixar especificado... As colunas... Basta você preencher... Conforme foi o vídeo lá... Tá... Tem um exemplo... Preenchido... 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 Pra vocês... Vou baixar... Vou executar... Rodrigues... Magalhões... E aqui tem... Todos... Preenchidos... Pra quem não... Ficar alguma dúvida... Tá... Basicamente... Tá tudo preenchido... É só você... Trocar... E colocar o seu nome... E seus dados... Tá... Vamos pegar o modelo 2... Esse modelo aqui... É um pouquinho... Mais... Centralizado... Agora... Só que... Não ficou tão bonito... Assim... Vamos ver... Com os dados... Ó... Que... Pra você enviar um currículo... Envie em PDF... Pessoal... Pelo amor de Deus... Não vai enviar em .doc... Ou em documento... Né... Quando você for enviar um e-mail... Envie em PDF... Se você não sabe... Como... Salvar o seu currículo... Como PDF... Basta você abrir... No Word... É... Vou habilitar... Modo edição... Na hora de você salvar aqui... Ó... É... Salvar aqui... Como... Vou procurar o local... Onde eu quero salvar... Salvar na área de trabalho... Ó... E aqui ó... Pessoal... Lembrando... Tipos... Tipos... PDF... Já era... Salvei... Deixa eu fechar tudo isso aqui... Está aqui ó... Modelo em PDF... E seu currículo pronto para envio... Tá... Beleza... Na verdade... O vídeo ficou bastante extenso... Tá... Qualquer dúvida... Ah... Eu não... Eu não tenho isso... Como que eu coloco isso no meu currículo... Pode deixar aí no comentário... Que eu vou estar ajudando todos... Beleza... Qualquer dúvida... É só chamar... Falou então...